A celebração contou com a presença de fiéis da paróquia, considerada uma das mais antigas do município. A cerimônia foi presidida pelo bispo Dom José Lanza Neto, maior autoridade religiosa da Igreja Católica na região. Um momento de alegria para a comunidade da paróquia de São Sebastião. É um momento importante, além de estarmos celebrando os 70 anos da paróquia, nós vamos fazer também a dedicação da nossa Igreja Matriz São Sebastião, a dedicação do altar. Ainda durante a celebração foi feita a bênção da Capela do Santíssimo, que passou por uma reforma. Foi feita uma reforma bastante intensa na capela e hoje será feita a bênção da capela. De acordo com o padre José Maria, a história da Igreja de São Sebastião tem uma grande ligação com a história da cidade. Ela teve início em 1945, era atendido por um padre ali da capela na época de São Domingos. Depois, em 1946, os padres obratos de Maria Imaculada assumiram o trabalho aqui na paróquia e desenvolveram muitas atividades. Dentro de elas, escola, creche, catequese, formação de adulto. São Sebastião, São Sebastião, rogai por todos nós. São Sebastião, São Sebastião, rogai por todos nós.